Fala aí povo bonito, aqui é a Malana0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, mais a gameplay, com certeza mais do que época e dessa vez meu povo, estamos de volta aqui na nossa série do Escola de Bruxos pra vocês e seguinte cara, seguinte para eu só abrir aqui a porta do meu quarto com a minha chave, porque a nossa porta é zica do rolê, ó, ó, vou fechar, não tô com a chave na mão, não estou conseguindo abrir a porta, chave na mão, eu abro a porta, olha só, que bonito, Certo, certo? Então é o seguinte galera, no último episódio a gente criou aqui a nossa pequena amiga, nossa pequena amiga plantinha aqui, ela é meio suicida, essa planta cara, ela sobe aqui e ela se taca no chão e toma dano, ela acha divertido, olha lá ó, quer ver? Olha que louca, mas ela só toma dano se ela pula daqui e acerta aqui ó, ela é meio louca, mas ela gosta, né, fazer o que? E seguinte, se você não assistiu o último episódio ou os últimos episódios, aqui embaixo na descrição vai estar pra você o link com a lista de reprodução da nossa série e aí você assiste todos os episódios, não perde nenhum que essa série tá, ó, muito bacana. Então é o seguinte galera, antes de mais nada, é, a gente vai batizar a nossa, a nossa pequena flor, nossa flor aqui, e eu vi um nome que eu falei, mano é esse, olha que nome sensacional, que é Florinda, Florinda, o Nofaxo me cedeu aqui uma name tag e ela vai chamar Florinda, Florinda, olha que lindo o nome cara, olha só, muito bonita. A de baixo eu ainda não pensei no nome pra ela, então se você ainda quiser batizar a de baixo, deixa aqui embaixo nos comentários o nome pra nossa florzinha lá de baixo, certo? E falando nisso, é, quando o Nofaxo veio aqui, ela começou a bater no Nofaxo galera, e eu disse também no último episódio que a gente ia dar um jeito pra ela parar de bater nas pessoas que a gente quer, né, sério, ela deu um coro no Nofaxo muito grande. Então o que eu fiz? Eu fui até a cama do Nofaxo e eu peguei o sangue dele, vai, peguei o DNA do Nofaxo, então eu vou dropar aqui pra nossa amiga Florinda, Florinda, não é assim, acho que tem que dar botão direito. Aí, pronto, pronto, a Florinda agora é amigável a mim e ao Nofaxo, e agora a gente tem que dar um jeito da Florinda ser amigável a mim, o Nofaxo e o Stux. Então, é, eu fui stalkear o Stux no canal dele, por causa que eu não sabia onde é que ele tava hospedado, cara, e eu vi que era aqui, ó, ele está hospedado aqui, aí eu meio que grifei aqui em cima pra conseguir entrar, e ele tá morando aqui, ó, então eu vim aqui, é, pra poder pegar a essência do Stux também, pra Florinda não bater nele, né, a cama dele tá aqui, cara, eu espero que eu consiga pegar, não tem nada. Putz, Stux precisava dormir aqui, merda, é, o Stux, tipo, ele tem que ter dormido recentemente pra gente conseguir pegar, mas tudo bem. Então a gente pelo menos já conseguiu fazer a Florinda ser amigável a mim e ao Nofaxo, e ela não vai bater na gente. Depois, eu vou colocar uma dessa no nosso quarto, no nosso bagulho comunal, galera, e também eu vou colocar uma dessa no quarto de alguma casa, de alguma outra casa. Então eu quero que vocês me digam, a partir de agora, que casa vocês querem que eu coloque uma flor dessas, assim, zica do rolê, pra ela simplesmente sair batendo em todo mundo, certo? Cadê a Florinda? Cadê a Florinda? A Florinda gosta de dar um rolê, cara, ela não para quieta. A Florinda dá super rolê nos quartos, certo? E galera, seguinte, antes de mais nada, a gente vai, antes da gente ir pro mundo dos sonhos e coisas do tipo que eu falei pra vocês que iam fazer, eu vou dar uma pequena introdução a um outro mod que eu tô mexendo, não, não é o Blood Magic, eu não consegui entender esse mod, esse mod é muito complexo e eu vou mexer nele depois, que é muito legal também. Mas a gente vai mexer no Dark Craft, que ele é meio mod técnico e meio mod mágico. Eu vou mexer na parte mágica dele, que é... porque eu quero assim, ele consegue depois de um tempo, cara, é muito chato, tipo, as partes chatas eu vou fazer em off. Tipo, a gente... ele é meio que uma mesa de encantamento. E aí, depois de um tempo, você tem que ir, tipo, upando a mesa. E aí, onde eu quero chegar nisso é ter um bastão que é mixado, assim, com uma Ender Pearl e não importa onde a gente estiver, a gente dá botão direito nele e dá um TP pra nossa casa. Então é aí que eu quero chegar, eu quero um TP livre pra minha casa através desse mod, tá? Então eu vou fazer bem o básico dele aqui pra vocês agora, que não é queixado, é legal, só que é muito trabalhoso. É muito trabalhoso e ficar fazendo esse vídeo não rola. Então eu vou fazer o básico dele aqui, que é bem tranquilo, o básico é legal. Galera, acabou que eu dei uma regadinha pra fazer esse aqui, porque simplesmente mudou. O mod que eu tinha estudado através de vídeos mudou e esse aqui tá um pouquinho mais complexo e eu vou ter que dar uma outra estudada nele pra conseguir fazer as coisas legais que eu tinha falado pra vocês. Ele deu uma boa de uma mudada. Tá meio bugado também, porque se eu clicar nesse aqui com o botão direito com ele funcionando, ele vai crachar. Mas eu vou deixar aí, cara, pra um eventual próximo vídeo eu vou começar mexendo e sair de novo. Foi um pequeno erro na minha parte de não ter testado antes, mas tranquilo, certo? Então vamos partir agora pro mundo dos sonhos, agora no witchery. Seguinte, já estamos com tudo pronto aqui que a gente precisa pra fazer as poções para ir para o mundo dos sonhos, galera. E eu só vou precisar pegar água, porque a gente vai usar a Keron, né, que é pra fazer as poções. E tá tudo pronto. A gente vai precisar fazer primeiro uma poção que chama Poção do Amor, que eu não tenho muita certeza do que ela faz. Mas a gente vai ter que fazer ela aqui rapidinho. Vamos lá, peraí, peraí. Que é bem tranquilo, ó. A gente vai precisar de uma... Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é o que a gente vai precisar pra fazer a Breath of Sleeping. E essa aqui é pra gente vai fazer a Poção do Amor que a gente precisa pra fazer a Breath of Sleeping, tá? Tá faltando alguma coisa. Peraí, tá faltando alguma coisa. Não sei porquê. Ah, lembra, tá. Já apareceu. Uh, cabeçuda. Então vamos lá. Golden Carrot, Lily Pad, Water, Wiff of Magic, Cocoa Bean e uma rosa. Tá? Vai ficar rosa, vai ficar rosa. É, cacete. Um, dois, três. Dá três, certo? Então vamos lá fazer. A gente vai ter que fazer agora a outra parte. A gente vai precisar de uma Ice Needle, uma Wiff of Magic, Water, da-da-da-da-da, leite, um cookie e uma Brew of Love. Aí agora a gente vai pegar e... Ah, são três também. São três também. Aí, consegui. Tranquilo, galera. Então já estamos todos aqui prontos. As nossas três poções de cada. E agora a gente só tem que tomar pra dormir. Eu não tenho certeza de uma coisa. Porque eu sei que quando a gente vai pra lá, todos os nossos itens somem. Só que eu não sei se eles somem pra sempre ou se eles somem só enquanto a gente estiver no mundo dos sonhos. Então o que eu vou fazer? Eu sei que só vai com a gente Ice Needle. E calma aí, deixa eu comer também. Porque eu não sei se, por exemplo, eu chego lá de fome cheia e coisa do tipo. Mas tranquilo. A gente tem uma grande chance de cair num pesadelo. E a chance maior é da gente cair num pesadelo. Só que a gente também tem a chance de cair no mundo dos sonhos. Então como a gente já tem três aqui, eu acredito que a gente tem que beber perto da cama. Deixa eu sair da forma do Morphe, né? Que eu tô aqui como nosso querido morceguinho. Ai, eu tô com a skin do Paths Lightyear. Então vamos lá, galera. Vamos tomar aqui e vamos partir pro mundo dos sonhos. Tomara que seja um belo sonho. Vamos lá. Tá lá o dano do terreno. Tá lá o dano do terreno. É um sonho, é um sonho, é um sonho. É um sonho. Tem eram zeevas aqui. Que bonito. Voltei? Você me acordou, Florinda? Por que que a Florinda me acordou? Não, Florinda, não Eu vou tomar lá embaixo A Florinda me acordou Por que que a Florinda me acordou? Eu acho que ela tinha me acordado Pera aí, boladinha, boladinha Calma, mas a gente já caiu no mundo dos sonhos Vamos tentar ir pra lá de novo Rapidinho, tomara que não seja um pesadelo Quando é um sonho É aquilo lá que a gente viu É um mundo rosinha e coisas do tipo Quando é um pesadelo Vai estar de noite e vai ser Meio macabro assim, então eu vou tomar pra cá Porque tem outra florinda aqui Então eu vou tomar aqui, vamos ver se a gente vai pro mundo dos sonhos De novo Pesadelo Estamos num pesadelo Eu preciso Daqui a pouco vai aparecer um fantasma atrás da gente Já apareceu Eu preciso, a gente perde todos os nossos itens Se a gente quiser voltar, a gente dá um botão direito na Ice Needle Que a gente volta Eu tô aqui agora em busca de uma... Ali, ali Disse aqui Que é o Cotton Que é o algodão Eu quero o algodão, eu quero o algodão O algodão dropou? Boa Esse aqui é o do pesadelo Porque como a gente tá no pesadelo, a gente pega o do pesadelo A gente pode muito bem tentar viver aqui, galera Só que a gente não pode morrer Se a gente morrer A gente vai voltar pro mundo normal E cadê? Cadê o bichão? É tipo um bicho papão, cara Tipo, ele é um mundo de... Deixa eu ver se ela bate em mim de volta Não, não bate Mas tranquilo A gente pode tentar craftar... Mano, tem até bichão aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas bacana A gente já pegou aqui pelo menos seis... Mano Mano Aqui, peguei Peguei isso aqui Eu não sei o que é isso aqui, não Cadê? Tem monstro atrás de mim? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos ver se tem mais coisa por aqui Eu vou fazer uma espada, galera Só por via das dúvidas Porque... Vai ter uma hora que você... Logo no começo vocês viram que tinha um monstro atrás da gente, né? Então eu vou fazer só uma espada aqui Nem que seja de madeira Pra gente conseguir dar um dano um pouco maior Porque ele vai de fato, tipo, bater na gente E se a gente conseguir matar ele A gente vai pegar um item muito bom Que é o Spectral Dust Que é super bacana a gente ter ele Então... Ai, ai, aqui, aqui, ai Não, 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 não Sai, sai de mim Sai de mim Ovelhas me protejam Ovelhas me protejam Ovelhas me protejam Meu Deus, meu Deus Vamos lá, vamos tentar craftar Ele foi embora Ele foi embora Vamos tentar craftar Tem um insetinho vindo ali Pera aí O insetinho vai me bater Bacana Fizemos aqui pelo menos a coisa Tá, então Tendo uma espadinha A gente já pode tentar Bater de frente com o pesadelo Ai, para Sai Vou morrer Bacana Boa Eu vou fazer mais uma Por via das dúvidas Vou fazer mais três, cara Vou fazer mais duas Porque Não vai dar para cavar para baixo Eu quero Agora eu quero encontrar o pesadelo Para bater nele Cadê? Eu quero encontrar o pesadelo Tem... Tem... Cara, essa chuva irrita Tipo, é noite para sempre aqui Noite chuvosa ainda Aqui! Olha o pesadelo Olha o pesadelo Ele... Sumiu, 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 sumiu Sumiu Tem... Tem um monstro ali Está batendo na gente Aqui Aqui Vem, vem, vem Ele tem 100 de HP, cara A gente vai apanhar muito A gente vai morrer A gente vai morrer Morremos Voltamos para o mundo real Exatamente onde a gente parou Vocês viram isso? Vocês viram isso? Da hora vida Da hora vida Eu vou guardar isso aqui Aqui em cima E a gente faz a terceira tentativa Para ver se a gente cai Num sonho de novo Eu não sei porque a gente Chegou a voltar do sonho Aquela vez, cara Não era para ter voltado Mas vamos tentar de novo Acho que a Florinda me acordou Porque tem essa de acordar Então Vamos guardar isso aqui Que a gente vai precisar Para fazer outra coisa depois Que é o Dreamcatcher Que é o apanhador de sonhos Que é muito bacana também Mas vamos voltar para cá Sair do modo Morphe E tentar cair num sonho de novo A chance maior Vai ser sempre De cair no pesadelo, cara Sempre a gente tipo Putz A chance de cair no pesadelo É muito maior Então vamos ver Se a gente consegue Ir para um sonho Lindo Bonito Com ervas Lá de novo Vamos ver Pesadelo de novo Pesadelo de novo Caramba de vida Vamos ver Ah, a gente voltou Pelo menos com os itens Que a gente estava Vamos ver se a gente consegue Matar o pesadelo agora Se a gente matar ele Ele vai dar o Espectral Dust Que eu quero muito, cara Cadê? Eu quero ver se eu acho Mais algodão Complicado isso aqui Aqui, pesadelo Ele está com 100 de vida, mano Mano, o bom que eu vi Que a gente volta com os itens Que a gente já estava Então vamos morrer de novo Morremos Morremos Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Tá Tá, interessante, galera Interessante Interessante Estou gostando disso aqui Não Não bate na Florinda 2 Sai Feio Senta o bumbum lá Florinda 2 Não é pra você bater nela Ai, eu usei Ice Needle em mim Senta Senta o bumbum Não bate na Florinda 2, cara Então, galera Seguinte Eu quero saber de vocês Se vocês querem Que a gente se aventure No mundo do pesadelo Por exemplo A gente tente Criar uma casa lá E coisa do tipo Pra conseguir Matar O pesadelo Ele tem 100 de HP Então Vai ser meio complicado Só que eu quero que vocês Me digam aqui embaixo Nos comentários Se a gente deve tentar Viver no pesadelo Tá E Seguinte No próximo episódio A gente vai mexer um pouquinho mais Com o lance de voodoo Que eu vou fazer um negócio Muito bacana Que é um É um baú Muito louco E também A gente vai fazer As corujas de novo Que a gente precisa de corujas Na cara Mas tudo bem Então, galera O episódio de hoje aqui Foi meio conturbado Com alguns imprevistos Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartilha nas redes sociais E é isso aí, meu povo A gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo da loira E eu fui Um beijo da loira